A gente se topava um cavalo bravo, às vezes, né? Como a carinha mesmo, eu peguei um cavalo bravo. Cavalo da volta, cavalo bravo da volta. E nessa época era uma espora arombeza, do CTG de lá. Era uma espora pequenininha, roseta rombuda. Era bravo, tinha que forcejar, né? Aí, depois, peguei aqui no Caibuaté, peguei o Guzile Malé, o cavalo. Era um descrinadote, mas Deus me ajudou. Nós sempre andávamos juntos, o Darcy Mota e me tocou com aquele cavalo. Aí, o Darcy, eu disse para o Guzile, mas esse cavalo era um cavalo que saltava para a frente, mas pulava alto. Partiava muito as esporas, né? E quando deu, era naquela pista velha ali. E ele saiu, eu peguei, apertei o rebem que nele, ele pegou a cebambalhar, e eu peguei e apertei o rebem que nele, né? E aí, ele se perdeu, mas eu não me assustei, eu nunca aflochei os ferros dele, né? Aí, quando ele deitou, que eu vi que ele deitou, eu enxerguei o vão entre o pescoço dele aqui, eu estava de camisa branca. Eu deixei o seu corpo para ele aqui, assim, e fiquei, né? E ele foi, não sei como é que ele partiu, se endireitou, e eu sempre em cima dele, né? E aí, quando ele levantou, o cavalo levantou as mãos primeiro, né? Eu já desablo nele ali, né? Aí, eu botei nas ideias dele, né? De vereda, né? Porque a cabeça aqui do corpo, o nome dele peguei. Aí, eu tirei a caixa do corpo para trás de novo, eu levantei ele no rei de novo, né? Aí, e essa foi, com a gente, ela... De assistência? A assistência gritou, ela teve aí, mas eu nunca perdi o tino, né? O cavalo vinha ver aquele, eu via, a gente via as palmas do povo, né? Eu grito pro povo. Mas aí, quando o cavalo torceu, que deitou, silenciou, né? Aquilo calmou. Só mais de 20 anos, né? É, faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Aí, quando o cavalo levantou, que eu levantei em cima, de novo. A plateia velha levantou de novo. O negrinho se é machado, vinha lindo, chineciando. Sambelos na forreado, pras dois lados se brandeando. E abanando um chapéu preto, preso atrás com barbicaço. E o rodilhago alto e seco, de aberrando, costa abaixo. E o rodilhago alto e seco, de aberrando, costa abaixo. E agora, é, tem, é, tem. Eram os dois uma cara à volta pelo ar, mas não houve o tombo. Porque o Zé deu toda a volta, como um brego sobre o lombo. Esse golpe pelo espaço, quase os dois perde a consciência. Mas o negro ainda sobra, se abanou para a assistência. Mas o negro ainda sobra, se abanou para a assistência. Nasci fora as duas aulas, de recheu do campo afora. O dinete ou vindo as palmas e o ruzilho trinta espora. O dinete ou vindo as palmas e o ruzilho trinta espora. Se é machado, ao fim da festa, nos mostrou que a vida é podra. Dineteada como esta, nunca mais haverá outra. Dineteada como esta, nunca mais haverá outra. O Zé disse que a rodada lhe deixou com a ideia tonta. Que a vida vale nada, que a terra gira por conta. Que o ruzilho tal maleva, não perdeu-se, velha que andou. Porque é um diabo nas macegas, mas o Deus é madrinhando. Porque é um diabo nas macegas, mas o Deus é madrinhando. Nasci fora as duas aulas, de recheu do campo afora. O dinete ou vindo as palmas e o ruzilho trinta espora. O dinete ou vindo as palmas e o ruzilho trinta espora. Se é machado, ao fim da festa, nos mostrou que a vida é podra. Dineteada como esta, nunca mais haverá outra. Dineteada como esta, nunca mais haverá outra. Dineteada como esta, nunca mais haverá outra. Comecemos no Brasil, a dinetear, e sempre nós andávamos juntos. E nós tínhamos a mania de um ajudar o outro, na verdade. Às vezes eu fico pensando assim, a gente honrar aquilo, fazer com gosto aquilo, honrar o que gosta. Porque nós, eu, Darcy, o final do Antônio Rosa, outros e tantos aí. Porque o nosso maior gosto era o fim de semana, né? Tinha meio que ir malastrar e descer com o rodeio. Eu chegar no rodeio e ver o cavalo atado no palheiro, que era mesmo que eu recebi um troféu, né? O coração do cara pode ser velho que eu mesmo, né? É. Porque a gente sempre fica aquele arde potro, né? Sim. Que ver um contra atado e o cara já foi daquilo, né? Desse, de repente, que é nunca, né? É. A senhora não aguente muito, mas o cara tem aquela... Isso é mesmo que ir no ofício de vocês, os senhores aí, né? Tá velhíssimo vocês. Aí vão dizer, já não vão querer tocar ou cantar mais. Mas onde chega que tem um cara que canta ou uma cordeira chorando, um pin falando, volta. Rebrota a emoção no cara de novo. É verdade. E o cara tem sempre vontade de fazer tudo, né?